Aqui é o Davi e hoje eu vou jogar o novo mapa Sky Rocket Royale Eu vou jogar aqui o novo mapa Sky Rocket Royale Que é daqueles mapas lá que a gente tem que ficar coletando moeda Só que esse daí é tipo o mapa do Rocket Rambo Que tem como a gente eliminar as pessoas Se tiver uma pessoa indo pegar nossa moeda A gente pode meio que soltar o Rocket dela Que é do Rocket Rambo E fazer aquilo Só que gente, hoje eu não vou tentar ganhar nesse mapa Eu vou tentar fazer algumas coisas Eu já destei nesse mapa aqui no evento Vou tentar aqui fazer algumas coisas Dá pra ver, mano, que tem trampolim Olha, dá pra ver que tem como a gente só ficar aqui Inclusive eu caí já, né? Tem como... Tem como a gente meio que vir aqui Pegar esse trampolim Tem como a gente pegar esse trampolim aqui também Nossa Olha, dá pra fazer tipo um modo aqui nesse mapa Dá pra tipo, só vale trampolim E tem como a gente pegar aquele caminho lá também Muito bravo Olha essa burla, gente Que madeira A gente meio que dá um dash aqui Daí a gente sai voando Só que não funciona quando a gente bate em outro trampolim Acho que nesse daqui que vai funcionar Olha, mano A gente sai literalmente voando Você não quer esse trampolim, mano? Em vez dele só jogar a gente Dá uma animação Oxê Tem tipo uma bola aqui Nossa, não dá pra ficar lá Ou seria a madeira se desse pra ficar lá Ia ser um pouco interessante Inclusive, gente Bora tentar ganhar nesse mapa Eu disse que eu não queria ganhar nele Pronto, tem primeiro Olha como funciona o rocket Ainda bem que não é mapa de time, né? Dá É muito legal esse mapa, velho Apanha todos Engraçado, né? Que quando a gente tava Vendo lá o mapa que ia cair Tava escrito Apanha todos É Que apanhar é tipo a gente pegar, né? Não, tem gente que acha que apanhar É meio que a gente bater Bater nas moedas Bata nas moedas Apanha todos É um vídeo rapidinho aí, né? Ah, não É uma trilha propaganda É um vídeo rapidinho Mas eu... Na verdade, gente Eu queria Meio que jogar sozinho Nesse mapa, velho Será que tem outro mapa? Não, não tem Eu queria Meio que jogar sozinho Nesse mapa Mas agora, gente Eu vou tentar ganhar Nesse mapa Só com ele, mano Só com ele Só com esse mapa Gente, eu vou tentar ganhar Jogando só nesse mapa Só nesse mapa Só, só Só nesse mapa Vai ter uma partida Só nesse mapa Uma partida feita pra esse mapa Só vai ter ele Só vai ter ele Só vai ter Ele Não vai ter outro mapa Não vai ter outro tipo de mapa Só vai ter esse E ainda bem que eu só vou jogar com o bot, né? O bot é muito ruim Nesses mapas de ficar E a pup também já tá aqui Cês ouviram a pup latido, mano? Cês ouviram a pup latido? Eu vou fazer até um Eu fiz Eu fiz até um vídeo da pup Meio que fazer uma cama Pra ela Meu Deus O tanto de coisa Oxi, por que que os caras Tocou A cor do Oxi É impressão Me ouvir um cara com A cor do time amarelo Sendo que nem parece que é amarelo Parece maior laranjinha Mano, os caras me acertam no ar Dá pra fazer tipo um modo Nesse mapa Só vale trampolim É Que é isso? Que é isso? Buguei Eu buguei Eu buguei Nesse mapa Eu fiquei preso Lá do trampolim O problema é que Essas motos São muito inteligentes Olha Acho que meio que Eu dei um dash lá Nossa Com isso que eu consigo recuperar Acho que eu meio que Dá um dash Aqui ó Nossa Isso mesmo Você meio que Pular daquele trampolim Depois dá um dash Em seguida Você meio que Consegue Meio que bugar Aquele trampolim Você consegue Bugar Literalmente Você buga ele Que isso? O que que Vocês viram O que que Nossa Mas agora Meu Deus Será que eu consigo pegar esse trampolim? Olha só Vale trampolim O modo Esse é o modo Só vale trampolim É isso Olha Fiquei preso de novo Que da hora A gente tem que dar um dash Antes Olha Peguei Agora não fugiu Ganhei primeiro Que bug legal A gente meio que Pula lá Daquele trampolim Dá um dash E fica preso Ainda mano Eu fiz dois Eu fiz um Shorts aí também Que eu meio que Consegui Bugar o mapa Lá do web Do TNF News Quem não viu Tem que ver Tá muito bravo Muito bravo Mano Vocês viram Eu peguei uma moeda E do nada Eu fiquei em quinto lugar Sendo que eu tava Em primeiro Ou segundo Eu não ouvi direito Será que dá pra fazer Aqui também? Nossa Mano Eu tenho que dar um dash Tipo Muito antes Muito Muito Antes Mano Por que que eu não tô Acertando esse trampolim? Vocês viram Que esse spawn Foi o mesmo Lá da outra partida? Esse foi o mesmo Spawn Da outra partida Nossa Quase Olha Só vale trampolim É isso O bug Olha Meu Deus Esse mapa É muito legal Não tem como Esse mapa É muito legal Olha Pum Tcham 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 Nossa Vale trampolim Ah Nossa Não tem como Vê Esse mapa É muito bom Mano Manda o melhor Tem que pegar Pegar bem na pontinha Pegar bem na pontinha É isso mesmo A gente só tem que pegar Acho que eu não vou conseguir fazer de novo Ó A gente tem que pegar bem na pontinha Mano Que Deus É meio que Que fica lá Mano Mas aquela parte Mano Que eu peguei um montão de trampolim direto Eu saio Empurrando Mano Esse mapa É Irado Ih Esse mapa aqui É muito irado Meu Deus Mas agora Agora Ela lascou tudo Agora que afinal Tô jogando ruim Primeiro Olha isso Meu que se eu pegar Na pontinha Disso daqui A gente consegue fazer Peguei na pontinha É sério Mano Se eu pegar na pontinha A gente Consegue fazer Mano Por que Que aquele bot Não me deu o rocket Véi Até O bot Não Deu o rocket Pra mim Ele me dá Com o rocket Os botes Eu vou tirar Do Nossa Nossa Agora não funcionou Cá Só vale Trampolim Bora Ah não Por que que sempre Quando eu chego Olha Dá pra ficar Nessa parte Ah não Olha Dá pra meio que Tirar o trampolim Se a gente Meio que bater No trampolim Dá um dash Olha Nossa Que massa Eu descobri O mug Véi Tô nem aí Eu descobri O mug Se a gente pular Aqui E dá o rocket A gente fica No trampolim E quando O rocket volta A gente Olha Mano Quase que eu caio Mano Esse mapa É literalmente O melhor Mapa Não é o melhor Mapa De De Todos Né Nossa Ainda Perdi Mano É de tanto Eu fazer Bug É Então as galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Tchau Sininho E as galera Tchau